Gente, já começa esse vlog com outro vlog, na verdade eu ia liberar um outro hoje, domingo, mas eu estou aqui de camisola, não repare, de frente aqui pra uma varanda que tá com sol mega forte, então a pessoa tem artigmatismo, então fica com ele desse jeito, mas vocês não sabem o que aconteceu. Hoje era um dia que eu ia fazer a tosa higiênica nas meninas, porque esse vídeo que eu liberei de banho e tosa, que eu fiz a tosa bebê nas meninas já tem um tempo, que foi no caso em fevereiro, foi em fevereiro que eu dei, mas eu só liberei agora, então tá na hora de fazer a tosa higiênica delas, né, tão bem peludinhas. Enfim, fui pegar minhas lâminas, minhas lâminas de tosa, e tipo, todas estavam com aparência de ferrugem, mas foi porque dois itens foram assim, como que eu vou dizer, bem estragados por conta de um produto, e aí infectou tudo, entendeu? Então eu tô ali na luta, buscando na internet o que fazer pra poder tirar, tipo, ferrugem mesmo, né, de lâminas, entendeu? Então eu tô aqui na luta, gente, tô assim, mega preocupada. Eu vou ter dado tite, porque foram ao total ali. Minhas seis lâminas, porque eu tenho reserva guardadas novinha, e eu boto pra usar reserva de duas de cada, né? E aí aconteceu isso. Só Jesus na causa, né? Mas até a unha quebrou, vocês acreditam que eu tô deixando crescer por conta de uma técnica que eu tô fazendo nova, pra poder deixar as unhas crescerem, e tipo, quebrou, vou mostrar pra vocês agora. Então eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu vou ter que cortar, porque ficar com a unha quebrada pra mim não dá. Então hoje o vlog é ser ditosa, né? Ditosa higiênica, mas aí botificou tudo, mas não Jesus vai dar pra ter certo, gente, espero. Gente, ó, a unha foi essa, tá vendo? Ó, partiu aqui. Aí eu vou tentar fazer o quê? Cortar aqui, pra não poder lixar pra acompanhar a unha, senão eu vou ter que, finalmente, assim, né, gente, não tem pra onde correr, cortar ela e lixar. Mas ó, gente, notem que esse esmalte já tem mais de uma semana, e ó como ele tá, tá vendo? A cutícula, o tanto que já cresceu. E tá assim, intacto, sério. Mexendo com as meninas, labutando quantas coisinhas na casa, e está assim, literalmente perfeito. Eu não lembro o nome dele, mas eu vou colocar a imagem aí, tá? Pra vocês saberem qual é, que vocês me perguntaram até lá no Instagram. Agora deixa eu mostrar pra vocês a lâmina, o bichinho que veio pra cá. Eu tava usando papel toalha pra poder limpar, depois eu peguei um paninho. Mas ó, está aqui com vinagre branco, um pouquinho de água e com bicarbonato. Novinhas foram essas duas aqui, que estragaram e contaminaram as lâminas, né? Porque essa daqui é o cortante. Tô tentando limpar, vendo o que eu posso fazer, mas a tosa não vai dar pra ser hoje o dia, que eu vou ter que deixar pra amanhã. Senão eu vou ter que pegar as lâminas novas, que eu tenho lacradinha, pra eu poder utilizar. Eu vou fazer agora, porque eu tô na expectativa de resolver esse problema aqui. Então eu tô deixando agir. Mamãe, o que você tá fazendo aí, mamãe? Não ia ter tosa? O que foi que aconteceu mesmo? Meu mamãe, o que foi, né filha? Princesa, meu amor gostoso. Vou pegar na... E a unha, que enchei também, eu não pôs assim nesse formato pra não utilizar mais coisa aqui, né? Gente, eu resolvi, peguei outro potinho e coloquei as lâminas, tô direitinho com o bicarbonato. Eu vou deixar aqui, passar a noite, pra ver se melhora, porque melhorou muito. Mas eu quero que melhore mais, né? Senão eu vou ter que amanhã comprar um outro produto, químico mesmo, mais forte, pra eu não poder colocar. Mas eu vou deixar passar a noite aí, pra eu ver, né, se resolve a problema. Gente, aproveitando que meu cabelo tá inundi, porque eu quero pintar essa semana, eu vou fazer uma equitação aqui, a base de olho nele. Aí eu vou usar dois tipos de olho, uma raiz e o outro no comprimento. Aí eu vou explicar pra vocês agora, que é no caso esses dois aqui, que eu peguei da Salon Line. É dessa linha, tô de caixa, eu peguei o óleo de humectação Whey, que é um mix de óleo de geração, oliva e coco, e o outro é o óleo de humectação Al, que é o ricino puro. O de ricino, eu quero passar aqui, a raiz, porque estimula o crescimento do cabelinho. Eu vou passar no comprimento do cabelo, né? Vou derrubar aí, deixar bonitinho. E, gente, essa cor tá bem feio, né? Bonitinho. E, gente, não reparem, porque eu estou de camisola, domingo é um dia que eu amo, quando eu estou em casa, se não me dá vontade, eu fico de camisola. Inclusive, quando eu tô às minhas também, eu tô bem à vontade. Exceto que eu uso máscara por conta da remite, uso luva também, que meus tocanhas grandes não quebram. Mas é isso, gente, que eu queria compartilhar, porque hoje era pra ir ao blog, né? Mas não deu certo, o blog da Tosa Higiênica, mas eu vou gravar se tudo der certo. Tá isso, amanhã a gente se fala, vai ter o blog, amanhã, segunda-feira. E aí eu mostro as lamas, se deu certo o negócio lá. Eu sempre fui comprar um produto químico, né? Pra poder limpar elas. Mas é isso, agora eu vou chamar as meninas pra poder bater um papinho com vocês, né? Antes desse vlog, eu sei que vocês vão ver as meninas. Princesa, que cabelo é esse? Ah, agora tá feio. Você tava coçando, foi, Memele? Oi, filha. Tava coçando o belinho. Ai, que sono, minha gente. Tô com sono, tô com sono, minha mãe. Tô com sono, minha avó tá conversando ali, ó, limpando a área. Vem ali, você tá triste que você não foi tosada hoje, filha? Fala aí, minha xaninha, gente. Tá parecendo que tem uma floresta na minha barriga. Chegando na sala, a gordinha. Ó, gente, só pra vocês verem ali como é que tá o estado da minha barriga. Tá peludinha. E aí, que não vai rolar tosa higiênica hoje. E você, Nala. Para aí, Nala, para aí pro pessoal ver você, ver Su. Su também tá todo mundo triste, né, as meninas? Era pra ter tido tosada, mamãe. Não rolou. E agora, tá todo mundo aqui com a moita, gente. Tem uma floresta na Adiná. A Adiná tem King Kong. Ai, meu Deus do céu, mãe. Coisa gostosa, filha. Tava dormindo? Ele foi ser assim, gente. É carinho pra mãe dar pra todas. Porque senão te chateia. Quem quiser a nossa rotina aí no final de semana, comenta aí que eu gravo. Mas é assim, gente. Porco mole. Que é domingo pra elas, a mesma coisa é de ser segunda-feira. Oi, meu amor. O que você quer? Carinho, é carinho. Todo rachado. Tanto tempo já nesse apartamento. Até o apartamento já tá expulsando a gente. Que é alugado. Pra gente poder ir pro nosso. Porque quem não pode mexer, porque não é nosso. Quanto não quebra, não derruba. Nossa, tá tudo beleza. Minha mãe. Vamos encerrar esse vlog com mamãe e filha. Nala. Quiquinho. Subindo. Eu vi mamãe aparecer aqui em um vídeo e eu vou te aparecer. Fala aí pro pessoal. Você ama tomar banho. Ama ser tosada. Novo penteado, gente. Pra poder segurar os pelinhos rebeldes. Minha sussu hoje vomitou, gente. Ela é assim. Né, filha? Não quis comer nada ainda. Minha mãe já arrumou. Mas eu bagunço tudo. Tem uma coceira no olho. No nariz. Ó, gente. Não sei como é que é na casa de vocês. Mas aqui. Ama deitar assim no meu chinelo. No de manhã. Comer também. Entendeu? Ama, ama, ama. Você vai dormir, filha? Vai, nada. Ama, é vida. Enquanto isso, meu nome vai editar vídeo pra subir. Quem aguenta, gente? Ama o puff. Ama. O tempo todo. A hora que você procurar aqui a harinha, ela está no puff. Você vai tirar o cochilo, né, Kyo? É a pequena, toda descabelada aqui. Eu dormi no sofá. Não tá ali olhando. É o que, filha? É o que, nada? Vai subir? Venha, filha. Sobe. Venha. Subiu do outro lado. Subiu, filha? É, mãe. Pois é, lembra. Falei com o pessoal. Acompanhe o nosso Instagram. É arroba dogsaloy. Mamãe sempre que dá, posta uma fofurinha lá nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.